Tu vieste com a cara e a coragem Com malas viagens Pra dentro de mim, meu amor Vieste a hora e a tempo Soltando meus barcos e velas ao vento Vieste me dando alento Me olhando por dentro Velando por mim Vieste de olhos fechados Num dia marcado Sagrado pra mim Vieste com a cara e a coragem Com malas viagens Pra dentro de mim, meu amor Vieste de olhos fechados Num dia marcado Sagrado pra mim Vieste com a cara e a coragem Com malas viagens Pra dentro de mim, meu amor Vieste de olhos fechados Num dia marcado Sagrado pra mim Sagrado pra mim Vieste com a cara e a coragem Com malas viagens Pra dentro de mim, meu amor Meu amor Meu amor Sagrado pra mim zz , amém 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 A getting G